Aconteceu o primeiro gol em 98, 3x2, no empate com o México por 2x2, o Mark Wilmots, 3x2, vem Brasil, vem Cleverson, Ronaldo pede, Cleverson viu, fez o toque, pro Ronaldo bateu, goooooool! É do Brasil, Ronaldo! Ronaldo define a classificação para as quartas, Júnior! É, agora não tem jeito né Luiz, fizeram uma blitz aqui do lado direito, conseguiram roubar a bola com competência e a bola que o Cleverson jogou ali foi milimétrica, açucarada, faz e me abraça. E o Ronaldo aproveitando esse bom momento né, ele tá aí novamente, do canhota, jogou embaixo da perna do goleiro. 5 gols em 4 jogos, festa da comissão técnica do Brasil, Juninho abraça Filipão! 2 para o Brasil, 0 para a Bélgica, Ronaldo tava querendo fazer um gol por jogo, tá cumprindo até agora, 4 jogos, 5 gols. Mas aí parece conformado, mas a Bélgica não se entrega. Pode deixar Luiz, tem que chegar, continuar com essa mesma aplicação, com essa mesma câmera.